Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui novamente mais uma vez jogando Uncharted 4 Estou aqui jogando com o irmão do Nathan Estamos fugindo da cadeia, vamos fugir malandro, vamos fugir Cara, tem que ser rápido aqui, os guardas já estão mortos, nossa, vamos cair fora Ei, vocês podiam me dar uma arma, né? Sabe, eu ia armado Caramba, é uma matança aqui malandro, todo mundo morreu aqui nessa porra Opa Quem sou eu pra questionar? Opa, agora sim, agora eu estou com um cano na mão Uma beireta, legal Olha, então ele vai abrir todas as portas do presídio Que isso Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos cair fora daqui Droga Tem que me proteger Vamos, vamos Vamos cair fora Toma malandro Toma tiro Pegar aqui umas munições, né? Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, gente, vamos embora, vamos embora Caramba Caramba Caramba, matei dois Tem um cara lá em cima Vamos lá ir pro inferno agora Vai encontrar sua mãe agora, cara Beleza Porra, tem que me proteger, cara, eu tenho um tiro E aí, tá limpo? Os caras já mataram ali, beleza Vamos sair Proteger aqui Caramba, lá em cima, lá em cima Ah não, ali do lado Os caras estão matando geral Me proteger, cara Protege aí, protege aí Cara, eu não estou nem vendo de onde estão eles os tiros Beleza Os caras estão Me protegendo numa boa, legal Ah, ali na porta Merda Babaca Valeu, cara Tu é Corinthians, mano Tu é Corinthians Morre, desgraçado Lá em cima, lá em cima A mira não está tão boa, não Com leito é melhor Proteger, proteger, proteger Tá protegendo Cara, o couro está comendo O tio está comendo Vamos cair fora, vamos Tem munição aqui? Não tem munição Ah Legal Peguei uma metralhadora, uma escopia O que que eu peguei? Uma metralhadora Vamos, vamos, vamos Bora, abre logo isso, cara Vá pra trás de alguma coisa Tá legal Por quê? Só obedece Beleza Por quê? Por isso Tá tudo ok Sim, sim Vamos cair fora Nossa Estão saindo aqui da cadeia Fiquei anos preso E agora eu vou cair fora Vamos, vamos, vamos embora Droga Caramba Morre Desgraçado Morreu Ah, vou mandar você pro inferno agora Malandro Morre, desgraçado Caramba Acabou a bala, meu irmão Ah Esse cara tem outra arma que tem Ah, agora malandro Eu vou te mandar pro inferno Morreu Palhaço Desgraçado Espero que você Vai direto pro inferno Bom, cadê os caras? Droga Vamos Sim Maldito Porco imundo Irle puta Vamos, vamos embora Caramba Tira pra tudo que é lado, malandro Morre, desgraçado Apodreça no inferno Vamos embora Caramba O que que tá acontecendo lá em cima? Só o tiro comendo, meu irmão Só o tiro comendo Caramba Opa, opa Opa, bala Vamos proteger Caramba, ali embaixo Tchau, malandro Ah, já vi ali Cara, é muita gente, cara Morreu Outro ali Vou pegar isso Agora vamos mandar pro inferno Aquele ali Tchau, malandro Deu lá o capeta Por mim Aqui é Drake, malandro Aqui é Drake, malandro Aqui é Drake, a família Drake É famosa por mandar o bandido pro inferno É famosa por mandar o bandido pro inferno Vambora Tá tudo limpo aí Irro de putas Vamos cabrão, vamos cabrão Legal, já saquei Se protege aí Cadê? Os caras são mindão, antes Droga Vamos proteger aqui Cadê os caras? Ah, já vi um Morre, engraçado Morre, morre, malandro Morre Morreu Agora é você, cara Bota a cabeça Porra, você não morreu, malandro Agora morreu Vou pegar aquele engraçado lá em cima Põe a cabeça Ah Põe a cabeça aí pra fora, malandro E vai pro inferno Beleza É você mesmo, malandro Morreu Caramba A vida tá ruim, hein Vou pegar a anistola, malandro Morreu Eu mandei todo mundo pro inferno Vou pegar aqui a unição Vou pegar, vai Pega Atrás Atrás da parede Vou pegar esse malandro Bota a cabecinha pra fora, malandro Desgraçado Explode logo essa porra Pra gente cair fora, erro de puta Vamos lá Explode Legal Merda Vou pegar uma arma, cara Preciso de uma arma melhor O que que é isso? Era o que eu queria Vamos lá Legal Só pegando aí Me armando mais Não sei o que eu vou encontrar pela frente Legal Metralhadora Vamos, vamos, vamos cair fora Finalmente A liberdade Odeio a cadeia Merda Cara, o que é aquilo? Tá de palhaçada, né? Os caras têm uma metranca, meu irmão Porra A gente não vai conseguir Vamos, cara Tenha fé Vamos, protege Protege, isso Beleza Vamos lá Aproveita E a bamba Caramba Agora eu dei sorte Legal Legal Conseguimos Me diga que a gente conseguiu, cara Me diga que a gente conseguiu Broca Legal Conseguimos escapar Ah, malandro Toma a bala, filha da puta Filho de puta Vambora Cara, ô prisãozinha demorada, hein? Que merda Beleza, os carros Conseguimos Vamos cair fora, meu irmão Chega ali, cadeia, meu irmão Chega ali, cadeia, cara Cadeia, cor de curitiano E eu tosse pro Botafogo Conseguimos fugir Vamos aí, curtir a Curtcine do jogo Água Samy conseguiu sair da cadeia Aqui Samuel Muito bem Muito bem pra falar a verdade Aqui Aqui